Tá certo, Edmundo. Vamos ter que repassar tudo desde o bem básico. Mas eu não quero que você faça corpo mole. Pense nisso como um teste. Me mostre que está pronto para o próximo passo. Perícia com a espada? Sua preferida. Você está pronto para uma arma de guerreiro? Vamos descobrir. É isso, rapaz. Minha nossa. O que aquele boneco fez para você? Olha, um escudo pode não parecer impressionante. Mas com certeza vai livrar você de alguns machucados. Como eu acho que você deve lembrar. Mova o escudo para onde o golpe vai acertar você. Bom trabalho. Mandou bem. Plon, Plon. Sempre disse que você tinha reflexos rápidos. Quando você está num aperto, essas estrelas ninja podem salvar sua vida. Vai! Você pode fazer melhor que isso. Vamos acelerar o passo. O navalho. Mandou bem. Ei, vai em frente, rapaz. Acerte aqueles alvos. Não tem o dia todo. Vai de novo, Edmundo. Não tem o dia todo. Nada mal. Nada mal. Nada mal mesmo. Vou ficar aqui. Use o gancho de combate para atravessar. Vamos nessa. Bondaria é tudo, rapaz. O processo. Vá com calma e faça certo. Olha só. Acho que ele aprendeu.